Pessoal, o Brasil decretou o fim da pandemia, hein? Vamos entender o que aconteceu aí e o que muda daqui pra frente. Essa notícia foi sugerida por Chato Eu Sou, Agorista Doidão e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, aconteceu o seguinte. Ontem, no final do dia, isso já estava sendo cozinhado há algum tempo, o Bolsonaro queria antes, o Queiroga estava adiando, não sei o que lá, mas o fato é que ontem, no final do dia, o Marcelo Queiroga, o ministro da Saúde, fez um pronunciamento em que ele anunciou que vai acabar as normas especiais relativas à emergência sanitária, como é que é o nome que ele deu disso aqui? Emergência de Saúde Pública de Importância Nacional, a ESPIN. Como isso vai acontecer? Vai ser definido num decreto que vai sair hoje e aí vai dizer exatamente o que vai acontecer, como é que vai acontecer o fim da ESPIN. Na verdade, é o fim da pandemia, tá? Eles não querem usar o nome fim da pandemia porque fica o pessoal aí, o esquerdista, dizendo que não, que quem define se tem pandemia ou não é a OMS, porque a pandemia é um negócio mundial e coisa e tal, mas o que está acontecendo aqui é a mesma coisa que já aconteceu na Inglaterra, já aconteceu em vários outros países, que é o governo falar, olha só, para todos os efeitos, aqui no meu país acabou a pandemia, né? Ok, você pode dizer que pandemia é mundial, então só a OMS pode dizer ou não dizer. Na verdade, eu acho que isso daí, a OMS não tem autoridade para dizer ou não dizer porcaria nenhuma, é um órgão cheio de parasita político que não serve para nada, mas no final das contas, o importante aqui é isso. Para todos os efeitos aqui no Brasil, as medidas todas contra a pandemia deixam de ter efeito, particularmente aquela lei de fevereiro de 2020, aquela lei Moro-Mandetta, que foi feita no início da pandemia, que permitia esse monte de besteiras que tem aí, uso de máscara, lockdown e não sei o que lá, aquele negócio todo, tudo que os estados e municípios fizeram, foi embasado nessa lei, que na verdade, o que eles fizeram foi inconstitucional, porque essa lei, de fato, ela dizia que só poderia se tomar essas medidas com autorização do Ministério da Saúde, e, ao contrário, os estados e municípios ganharam no STF o direito de implementar as coisas conforme eles achassem melhor, e aí fizeram a lambança que fizeram aqui no Brasil, um monte de lockdown, que a gente sabe que hoje em dia já tem várias notícias saindo por aí, já tem um monte de estudos agora claros mostrando que lockdown não serviu para nada. Aquele negócio todo da polícia ficar caçando as pessoas na praia, prendendo gente que estava na praia, aqueles absurdos autoritários todos, serviu para bolota, não ajudou em nada na pandemia. Pode procurar aí, já tem até na mídia tradicional os estudos mostrando aí que a eficácia no máximo foi 0,2%, ou seja, não serviu para nada. E, ao contrário, derrubou a economia, essa inflação que a gente está vendo agora, essa economia ruim que a gente está vendo agora, é muito, em parte, devido a esses lockdowns absurdos que não fizeram nada para ajudar na doença e pioraram muito a situação. Com esse fim da pandemia, os estados e municípios perdem esse direito. Então, em tese, veja, como eu falei, o Queiroga anunciou que acabou, mas que vai fazer um decreto agora dizendo exatamente como vai funcionar isso daí. Então, pode ser que ele dê alguns prazos ainda, que os municípios tenham prazo para fazer alguma coisa, enfim. Mas, em tese, acabando a SPIN, acaba todas as medidas de pandemia. Então, não pode mais ter nenhum lockdown, não pode ter mais exigência de máscara e de passaporte de vacina também, tá? Porque tudo isso estava dentro desse acaboço de combate à pandemia. Então, temos que ver como é que vai ser esse decreto do Queiroga, que vai estar escrito ali para saber exatamente como é que vão ser os passos para o fim da pandemia, mas, em princípio, pode ter realmente acabado esse troço. E outra coisa importante é, alguém tem dúvida que a rede e o PSOL vão entrar no STF contra isso? Eu não tenho dúvida nenhuma. Agora, a grande questão é, o que o STF vai fazer com isso? Por quê? Porque a verdade é a seguinte, o Queiroga, ele conversou com o PSOL, ele conversou com a Câmara, conversou com o Senado, conversou com o STF. Então, eu imagino que ele está falando isso agora dentro de uma proposta de consentimento aí, meio que arranjado. Uma hora tem que acabar esse troço, né? Se bem que, se você parar para pensar, tem muito político aí que adoraria que não acabasse nunca, essa emergência da Covid ficasse para sempre. Mas a verdade é que é realmente um absurdo, não apenas essa questão de limitar as liberdades individuais, mas também as questões de compra sem licitação nos estados e municípios, que estão até agora valendo, ou seja, um absurdo completo, né? Então, isso é outra coisa também que vai mudar, que é a situação de que estados e municípios não vão poder mais fazer compras emergenciais. Acabou a boquinha. Tinha tanta gente gostando disso. O pessoal gostou tanto desse negócio de comprar sem ter que fazer licitação e coisa e tal. Enfim, nos próximos dias, como eu disse, será editado um ato normativo para ver como que vai ser feita essa transição ou como é que vai acontecer isso. mas esses são os principais efeitos, ou seja, o que vai acabar no final das contas são as medidas contra a pandemia e a possibilidade de estados e municípios fazerem compras sem licitação. E aí você pode falar assim, ah, que beleza, né? Acabou, viu? Viu, Peter? Você falava que o estado, uma vez que ele tomou sua liberdade, ele nunca mais devolve, agora ele está devolvendo. Bom, primeiro que não devolveu ainda. Tem que ver se o STF não vai barrar esse negócio. Mas vamos supor que devolva. É aquilo que eu falo. Não, não tem essa. Agora, a partir de agora, uma vez que eles já sabem que o povo aceita, amanhã, se tiver uma gripe mais forte, se tiver um problema mais forte, e já tem gente falando aí de, ah, não, que está com excesso de casos de meningite, excesso de casos de dengue, e aí para o governo falar assim, ah, não, estamos numa situação da dengue, está desesperadora, vamos fazer um lockdown, uma coisa assim. Prendam-se todos os mosquitos, sei lá, alguma coisa do gênero, pouco custa agora. Eles viram que o povo cai nessa idiotice feita por políticos, políticos se dizendo capazes de resolver o problema, não são, mas o povo obedece, e aí, ou seja, para eles agora essa arma vai estar sempre disponível. Eles podem, a qualquer momento, usar isso novamente. Então, sim, eu mantenho o que eu falei, o fato do pessoal ter tão bovinamente aceito essas regras idiotas aí de contenção da pandemia, regras que não servem para nada, só limitou a nossa liberdade. zero ajuda no combate à doença em si e limitou a nossa liberdade. De qualquer forma, é um passo importante, é um passo bacana sair disso, melhor do que nada. Lógico, você vê aqui na revista Oeste, que é um veículo mais isento, eles falam a notícia de forma correta, aí chega no Metrópolis, que é de esquerda, não, que absurdo, que só quem pode declarar isso é a OMS, não sei o que lá, e Bolsonaro é contra, e não sei o que lá, choradeira, esperem muita choradeira dos pandemínios, esse pessoal parece que tomou a doença como motivo da vida deles, agora você tirou o motivo da vida deles, não tem mais covid, e agora? Mas, como eles mesmo lembram aqui, nas últimas 24 horas foram 22 pessoas mortas no Brasil, é uma tragédia, cada vida é uma tragédia, mas, certamente, já está muito longe de ser um problema real, social, aqui, né? Enfim, e como eu disse também, eu achei uma besteira fazer isso só agora, podiam ter feito isso em janeiro, em janeiro, depois da onda da Omicron, já está todo mundo imunizado, não tinha mais nada, podia ter feito o carnaval na época certa, mas, pensando bem, teve esse lado positivo, né? A Globo se ferrou com o carnaval esse ano, aqui no Rio, eles moveram o carnaval para agora, o carnaval vai começar agora dia 20 para o dia 30, adivinha? Não tem ninguém empolgado com essa porra, né? Esse carnaval fora de época, ficou um negócio totalmente sem lógica, né? E a Globo parece que vai ter um prejuízo enorme, né? Enfim, vai ser agora, carnaval dia 20, dia 30. Aliás, dia 20, eu vou estar em São Paulo para fazer o podcast com o Monarca, lá no Rumble, não percam. E, bom, e depois eu volto para o Rio, vou ter que estar aqui no carnaval, muito triste isso, muito ruim a situação, mas, enfim, olha só, agora que eu percebi isso, eu comprei as passagens para lá, o preço estava baratinho, sinal de que esse carnaval fora de época não vai dar em nada. O lado bom é isso, né? A Globo vai ter um bom prejuízo com isso. Quem mandou ser pandemínio? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Tchau, 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 Tchau,